Se você prestar bastante atenção nessa aula, você vai conseguir resolver quase todos os problemas de cinemática. Oi amigos, beleza? Continuando então nossos vídeos de cinemática, mais especificamente do MRUV, Movimento Retilíneo Uniforme Antivariado, agora a gente vai ver as fórmulas. São fórmulas muito importantes, você vai resolver muito problema com elas. Então presta bastante atenção, se precisar, depois você volta nessa aula várias vezes, porque ela vai ter informações que são indispensáveis. Então olha só, a primeira a gente já viu, que é a da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Eu vou abrir esse ΔV, vou fazer velocidade final menos inicial, porque o Δ é a variação, então é final menos inicial. E aí eu já tenho uma observação importante para te fazer aqui, presta atenção. A velocidade inicial, você poderia tranquilamente chamar de VI, de velocidade inicial, sem problema nenhum. A velocidade final também, você poderia tranquilamente chamar de VF, sem problema nenhum. Só que não é muito comum ser usado desse jeito. Geralmente a gente usa para velocidade inicial, V0, porque é a velocidade no tempo zero, a velocidade no começo, certo? E o VF, geralmente a gente usa a velocidade só como V, que é a velocidade num tempo qualquer, beleza? Então eu não vou usar VI e VF, mas você fica à vontade, você pode usar tranquilamente. Então como que vai ficar essa equação aqui? Quando eu passar o T multiplicando, vai ficar T vezes A. Isso é mais complexo, mas eu não vou ficar demonstrando aqui não, então já vou ir direto ao ponto, beleza? Usando o tempo zero aqui, eu passo multiplicando, vai ficar A vezes T. Abrindo ΔV, velocidade final menos inicial. E resumindo a história, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Velocidade final é igual velocidade inicial, mais ou menos aceleração vezes tempo. Se você gosta de usar a frase para decorar, vermes voadores atacam a Terra, beleza? E aqui está a legenda para você não esquecer o que significa cada letra. Essa equação é chamada de função horária da velocidade. É quem aparece aqui primeiro, ó. Então é função horária porque tem o tempo, e é da velocidade porque é a velocidade que está aparecendo sozinha ali. Beleza? Função horária da velocidade. Quer dizer que nessa equação, você vai associar velocidade e tempo. Quando tiver um problema envolvendo velocidade e tempo, você pode usar ela. Então está aqui, ó. Velocidade com tempo. Beleza? O que significa aquele sinal mais ou menos ali? Isso é um pouco mais complexo, vai depender do referencial, mas aqui eu vou pegar o referencial mais simples possível, que é o seguinte. Se a aceleração for positiva, quer dizer que tem uma força ajudando a velocidade. Então aqui, ó, quer dizer que ela está no mesmo sentido, quer dizer que ela ajuda. Se eu utilizar o mesmo referencial, aqui eu vou ter para o sinal negativo, que vai aparecer uma força que atrapalha a velocidade. Então a aceleração também vai ao contrário da velocidade, tá? Então vou colocar aqui que atrapalha. Agora, essa equação aqui é parecida com a equação do sorvete, lembra? A função horária do espaço é s igual a s zero mais vt. Só que agora apareceu quem? A aceleração. Eu vou resumir essa história aqui e vou usar essa equação desse jeito. Distância é igual velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Se você gosta de usar a frase para decorar, então, deitado vendo TV até 2,5. Então, essa equação aqui vai relacionar quem com quem? Distância com aceleração. Então, vamos colocar aqui, quando eu tiver distância com o tempo, desculpa, tem a aceleração, mas também tem o tempo. Então, ela associa distância e o tempo. Função horária do espaço. A gente não fala função horária da distância, a gente fala função horária do espaço, que aparece aqui. Então, função horária do espaço. Tanto uma função horária quanto a outra são funções horárias da velocidade do espaço no MRUV, tá bom? E agora, a última equação, que também é muito importante. É velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos duas vezes aceleração, vezes o deslocamento, delta S, a variação do espaço, por exemplo, delta S, a variação do espaço. De novo, eu vou trocar esse delta S aqui por distância, tá? Eu vou adotar mais nas minhas aulas, dessa seguinte forma aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos duas vezes a aceleração, vezes a distância. Se você gosta de usar a frase para decorar, eu tenho uma boa para você. Vivo ando duas aves doidas. Essa é a equação muito famosa, chamada equação de Torricelli. E aí tem uma óbvia aqui, ó. Ela não tem o tempo e ela nem quer saber o tempo. Então, quando você tiver um exercício que ele não te der o tempo e nem quiser saber, você pode usar a equação de Torricelli. Ela associa quem com quem? Ó, primeiro foi velocidade com tempo, depois distância com tempo. E essa aqui, associar velocidade com distância. Então, velocidade com distância. Beleza? Eu não vou escrever de novo, mas aqui, na equação, na função horária do espaço e na equação de Torricelli, eu estou adotando o mesmo referencial aqui na primeira, que é velocidade positiva. Eu tenho uma aceleração que ajuda a velocidade. E aqui a mesma coisa. E a aceleração negativa é uma aceleração que vai ao contrário da velocidade, tá? No referencial que eu estou adotando. Além disso, pode ter a velocidade média. Problemas de MRV que pedem para você calcular a velocidade média. Vou virar o quadro aqui e te explicar. 3, 2, 1... Então, como que fica para a gente calcular a velocidade média aqui no MRV? Vai continuar valendo a equação do Deus é tudo, mas cuidado, você só pode usar ela se pedir velocidade média. Lembra, velocidade média é igual à distância total dividido pelo tempo total. Beleza? Lembra que agora a velocidade não é mais a mesma sempre. Então, aqui, você só vai poder calcular a velocidade média se você tiver a distância total, o tempo total. Não é qualquer velocidade, porque a velocidade vai mudar. E só no MRV você também pode fazer mais uma coisa para calcular a velocidade média. Que é a seguinte, a velocidade média pode ser calculada aqui como a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. 2. Cuidado que isso é só no MRV, tá bom? Em outros movimentos que não tem aceleração constante, você não consegue calcular desse jeito. Por essa aula era isso, eu tenho certeza que você vai precisar voltar nessa aula outras vezes para relembrar essas formas, para relembrar o que é que significa cada letrinha daquelas que eu fiz a aula de aula no meu vídeo. Então, não fique sem saber nada, você vai precisar disso lá na frente. Espero ter te ajudado, fique comigo nos próximos vídeos e... Tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau!